Eduardo Villa-Lobos e Marcelo Bonfá estão com nova turnê e o repertório de dois discos incríveis da Legião Urbana. É o álbum 2, que foi o segundo, segundo álbum da banda. E que país é esse? Então, só para começar, vamos entrar no clima? Rodô! E queria mesmo achar a explicação do que eu sentia Como um anjo caído que diz que estou de esquecer E pedir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Gente, fora de brincadeira, Dado Bonfá, bem-vindos! Obrigado! Eu fico arrepiada só de ouvir essa música, me dá vontade de chorar, lembro da minha joitura, coisa boa, é bom demais E esse disco 2, eu acho interessante, que pra mim foi o disco Era aquele disco que eu não parava de ouvir, ficava ouvindo o Ado Eterno E aí eu lendo a reportagem que o Renato ficava preocupado com a síndrome do segundo disco Será que esse que era o segundo disco ia dar um fragar? O problema já vem antes de compor o disco, né? A síndrome é justamente essa, né? Porque assim, o primeiro disco você tem ele já há um tempão, né? Isso! Mas o segundo a gente tinha sim, temos que gravar o segundo disco, né? E aí, né? Essa é a grande síndrome, eu acho que é a síndrome de qualquer artista Se você se dá bem no primeiro disco, você tem que, enfim, cumprir o mesmo processo no segundo E além do primeiro disco, a ideia era essa É uma pressão e tanta, né? É uma pressão e tanta Mas éramos jovens e muito jovens Somos tão jovens Somos tão jovens Então era o que tinha que acontecer Não, e eu soube que primeiro a ideia era ter um álbum duplo Aí o nome seria outro Aí ficou... Isso em todos os dias tem essa história Tem essa história, começa Vamos fazer um álbum duplo Mitologia e intuição É, mitologia e intuição No final já ia ser um triplo, entendeu? Se bebesse mais um pouquinho à noite ia virar o... Mas a gente chegou a ter, assim, um triplo na mão Mas a verdade é que a gente sempre fazia, dá tanto trabalho fazer um disco É, imagina É, é O que vocês se lembram dessa época, né? Eu até estava vendo uma entrevista sua, Bonfá, que você falou assim Vocês tinham acabado de sair de casa Era aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo agora E a gente sai... E a legião foi um boom, né? Então eu não imagino, assim, no psicológico de vocês O que representava esse momento, né? É, foi isso, é sair de Brasília, né? Pensa que Brasília, a gente vem dessa cidade, Brasília Que hoje já completou 60 e poucos anos E quando a gente estava lá É uma cidade que tinha 19 anos de idade Então a gente, né? Em 79, 80, 81, né? Uma cidade que estava ainda chegando à sua maturidade, né? A maioridade, digamos assim E a gente estava ali É... tentando fazer alguma coisa acontecer naquele lugar Então já... Na verdade, a gente... Eles dizem que Brasília, assim, fez a gente de cobaia, né? A verdade é essa A Brasília fez a gente de cobaia Usava a gente, né? Os jovens de Brasília E eu mudava em Brasília Exatamente nessa época Ah, é? Então eu estava... Eu via muitas coisas acontecerem exatamente nessa época É muito legal essa época Na semente da legião Eu não peguei, assim, tanto a questão do aborto elétrico, né? Que é o aborto elétrico e deu origem... Sim, a legião, a capital A legião e a capital inicial, né? E... Várias outras bandas, né? E você sabe, eu acho que tem uma coisa que eu acho mais impressionante na legião Existe essa emoção que você fala Das músicas que você se lembra Mas o que impressiona nas músicas de vocês É que 40 anos depois, 30 anos depois Elas despertam essa emoção saudosa Mas despertam emoções novas Em duas gerações que se seguiram Então é mais do que fez a tua geração Fez a duas gerações posteriores A gente tem visto isso, né? Porque a gente teve a primeira turnê agora, uns dois anos atrás Funciona com músicas inéditas Em 2015, 2016 É... Acho que tem muito a ver com assim Duas coisas são importantes pra isso E eu acho que essa coisa de... De ter essa coisa de passar dos pais pros filhos, né? Realmente Porque acho que a legião urbana plantou uma semente, assim No coração e nas mentes, assim Com as músicas e com o trabalho e tal Mas assim, a internet também é uma coisa Passar do pai pros filhos, eu acho que é Beatles O legião não passa pro pai dos filhos, não Mas passa sim Acho que o legião canta um sentimento Que afetava os pais e afeta os filhos Também Eu acho que é uma linguagem universal, né? Não é uma herança natural Eu acho Basicamente fala-se de amor, né? Um trinômio aí, né? Que é a atitude, melancolia e... E força do rock E por que não escolheu o 1 e o 2? Porque o 1 também não... É um país diferente Você tá falando assim, do hoje, o projeto? É Porque assim, porque realmente naquele momento Era o momento de 30 anos Que coincide com o início da banda, na verdade O disco 1, tal, 30 anos É porque em 2015 e 2006 Eles fizeram o turnê com o disco 1 É Aí agora eles tão fazendo o... E a gente tentou tocar o disco 1 na íntegra mesmo, assim E aí houve realmente uma... A gente tocou pra mais de 400 mil pessoas em um ano e meio, assim Impressionante Mas sim a apresentação O público era isso, era assim, era pais e filhos, entende? Eu vi crianças que mal sabiam falar Cantando músicos da legião no ombro Olha, eu não comparei com os Beatles depreciando Eu faço o seguinte É Beatles é maravilhoso Beatles é legal e tudo mais Não, não Porque eu acho que o sentimento que o Beatles provoca ainda hoje é nostálgico Mesmo em gerações novas É A A A A A A A A A é uma canção ingênua do tempo dos Beatles, que país é esse? Não é uma canção ingênua do tempo dos Beatles. Eu acho que entendo o que o Chachá está querendo dizer. É hoje, é agora. Eu acho que é ingênua perto de hoje. Vocês não sabiam, é que nem aquela música dos índios. Vocês atingem uma nova geração falando para elas, não apenas elas herdaram o que o pai sentia, entendeu? A narrativa é atual, né, Chachá? A narrativa alcança essa abrangência. O que eu acho terrível constatar essa atualidade é uma canção como Que País É Esse. Ela ainda está fazendo se valer nos dias de hoje, porque ela foi escrita há 40 anos atrás, em 79, 78. 78. E isso está hoje em dia ainda tão frequente e tão verdadeiro. Era para ser datada. Era para ser datada, gente. E a gente está vivendo essa questão toda ainda 40 anos depois. Então, enfim. Eu acho que vocês têm uma coisa mais profunda. Quando a gente fala de amor, de amor profundo mesmo, eu tenho vontade de chorar. É verdade. E eu acho que a geração depois de mim também tem. Então, isso não é... Você atinge o sentimento. É mais profundo, é mais humano do que uma situação atual. E a gente está falando do Renato Russo, que era um poeta, um compositor inspiradíssimo, com uma sensibilidade à flor da pele, né? É um cantor inacreditável. É um cantor, ele interpretava violentamente, né? No bom sentido, a fazer uma catarse no palco inacreditável das coisas que ele compunha. Então, evidentemente, tem um legado aí de repertório, de poesia, de força, de sentimento que é inacreditável. Lembrando, então, que vocês vieram aqui em 2015 ou 2016, quando a Legião estava comemorando, então, os 30 anos do primeiro disco. Então, vamos lembrar essa passagem de vocês por aqui. Música Música Continuamos tão jovens, dois anos depois. A verdade é que esse segundo disco, realmente, para a gente, é um divisor também de águas, né? Na verdade, a gente está juntos desde moleque mesmo, né? A gente cresceu juntos e tal. E nesse momento, como você falou assim, muita coisa acontecendo e a gente também querendo ficar adulto. Não que a gente tenha ficado, porque a gente não fica, né? Graças a Deus! Música 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 É isso que a gente estava falando, saiu de Brasília, que é... No Microcosmos e foi... E tocando o primeiro disco também em São Paulo, nos lugares malucos e tal. E agora... Desculpa. Por favor. O 2, né? O disco, ele já traz também umas propostas diferentes do Kevin. É do 1, que era mais, né? Mais punk rock e tal. Você tem Eduardo e Mônica, que já é uma... Vai dar certo isso aqui, essa narrativa musical. E, por exemplo, Música Urbana 2 é o tipo de música que, assim, toca-se num show, que ela já dá uma caída... É, a gente nunca tinha tocado ela, né? Mas agora a gente fez uma versão incrível com o André cantando, enfim, toda acústica e com uma gaita, enfim, e um piano. Mas esse disco foi pensado... O Renato chegou com uma cartilha. Começou assim, ó, o disco vai ser assim. Antes do disco, a gente, enfim, entrar pra gravação, ele me deu uma fita cassete que só tinha músicas acústicas. Então, era Cat Stevens, era o Paul McCartney, eram músicas mais levadas no violão. Eu falei... Mudamos, então. É, bem, vou ter que aprender a tocar esse violão de aço aí. Foi difícil, foi difícil. E assim foi, por isso que entraram essas músicas, né? Quase Sem Querer, a Levada no Violão. É. Eu acho que é disso, eu tive bastante, assim, realmente foi difícil trabalhar esse disco, assim, eu tinha que lidar com esse tipo de informação e eu sempre fui... Na verdade, eu tô nessa por causa do punk rock, entendeu? É, e você tava super punk dentro da história. Então, sim, eu tive que segurar aquela parada. Então, assim, o disco, pra mim, ouvindo, assim, tem umas músicas que parece que vão quebrar, sabe? Mas a coisa tá legal, tá aí nisso tudo também, nessa mistura, né? Nesse choque ali, a Jambana sempre teve isso, assim. Eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho. Lembrando que, dois anos atrás, vocês fizeram a turnê dos 30 anos do primeiro disco, agora vocês estão fazendo a turnê, comemorando também três décadas, desde o lançamento de dois outros discos, o 2 e o Que País é Esse, e já se apresentaram nos Estados Unidos. Como é que foi, Bonfá? Ah, foi incrível. Foi incrível. O show? Só o show? Porque a gente ficou um pouquinho porra. Foi incrível nos Estados Unidos e o show? Não, porque realmente o Miami tá um lugar legal, assim. Porque assim, ainda mais que eu adoro nadar e tudo mais. Mas vamos falar do show, né? O show foi incrível, foram dois shows lotados, assim. Um lugar, um espaço maneiríssimo, um som legal, assim. Uma coisa que é bacana, ou seja, sei lá. É um projeto que chama Sounds of Brazil, num hotel inacreditável, que é o Faena Hotel, sabe desse tipo? Maravilhoso. Do argentino, do... É. E aí é o hotel, tipo, gente, você fica ali, as pessoas te abanando. Coitado. Chega um drink, isso aqui e tal. Aí chega uma hora que você tem que trabalhar, tem que ir lá pro teatro deles. Tem que fazer, tem que fazer o show. Ah, mas show é incrível. É, você atravessava um... E já tava no show. Sábulos, é. É muito confortável, muito digno e muito... É, um som legal, né? Tipo assim, é, sei lá... E a plateia... A plateia brasileira, esses patriados, não sei. Estão lá. Estão lá, brasileira. Vivem lá, devem ter negócios lá e tudo, né? E enfim. Mas é... Sabendo tudo na ponta da língua. É, tudo, né? A gente canta faroeste caboclo e eles cantam e querem mais, né? Gente, que maravilha, né? Todo mundo tinha que saber faroeste caboclo do começo até o fim, né? Serrava. Serrava. Eu adorava. Tenho que dizer que eu adorava. A gente tava comentando agora há pouco, né? Daqui a pouco o Dias Toffoli vai tomar posse com o presidente do Supremo Tribunal Federal e já saiu em algumas colunas que ele vai citar a música Índios, né? E vocês estavam... Porque a gente tava comentando até aqui nos bastidores, no intervalo, porque geralmente citam muito que país é esse, né? Que é uma... Muito emblemática, né? E políticos e autoridades todos se apropriaram de alguma maneira dessa... Tô chamando de slogan, né? Tô chamando de slogan, né? Dessa canção. E agora, tô sabendo que ele vai falar da música Índios. O quê que vocês acham, assim, dessas músicas? Eu acho que ele vai chegar e falar assim, quem me dera ao menos uma vez, né? Que, enfim... Eu possa estar aqui e as pessoas acreditem em mim, no que eu estou fazendo, que eu estou aqui para... ou então nos deram um espelho e vimos o mundo do Ed tentei chorar e não conseguia são várias as possibilidades que quem tem mais precisa ter quase sempre nunca tem o bastante não sabe o que dizer dizem que no discurso oficial ele vai usar a frase o futuro não é mais como era antigamente subjetividade estão aí de índio o futuro não é mais como era antigamente agora tem uma questão, aquela que resolve cantar desculpa se vocês estão aqui mas como diz Renato, Renato a legião são vocês não é, não é, somos nós agora tem uma curiosidade dessa canção, se eu não me engano ela nasceu instrumental e quase foi instrumental pro disco ou tô errada? é certíssima na verdade era uma música instrumental o Bonfá fez uma cara de que eu tava errada porque assim ó não, bateria, contrabaixo é uma progressão baqueana né se você for pensar é que vai indo né parece uma um prelúdio de bar e ela tinha meio essa cara ali e aí eu tava na mixagem já pra ser instrumental e fechar o disco e o Renato chegou com a letra e cantou aí ele falou assim meu Deus que coisa linda, maravilhosa né oi o que é isso você falou em baqueanas e aí eu e música clássica em baio você é sobrinho o que? neto? sobrinho neto do Heitor Vila Lourdes? é bem distante assim algo assim algo bem distante mas tem algo a ver e você e a sua o seu começo foi na música clássica? não, não, não nunca, jamais meu começo foi meu começo foi ouvindo The Beatles quando eu tinha nove anos de idade teve aquela coletânea dos Beatles que chegou lá em casa eu tinha nove anos aí eu ouvia aquilo can't let me love pendurei uma raquete de tênis disse em Brasília abri a porta do armário com um espelho e ficava ali brincando agora você tava falando né daquela cobrança você tava lá no seu universo punk aí veio o segundo disco da Legião uma proposta diferente mas você deve ter ficado satisfeito com o terceiro disco da Legião o que país é esse porque pegava um repertório da banda Aborto Elétrico de 1978 que era aquele punk ali explodindo né e que bom que já havia ali um reperto pra vocês deve ter sido até de alguma maneira um alívio saber que já tinha um repertório prontíssimo ali e que funcionou demais né deu tudo certo assim foi realmente esse momento porque essas músicas já estavam na manga a gente já sabia e na verdade são músicas que foram responsáveis pela gente estar aqui ainda na verdade na Estrada o país é esse tédio enfim as músicas do Aborto Elétrico e o Renato a gente ainda tava na síndrome do segundo aí passou pro terceiro a gente não conseguiu fazer músicas pro terceiro foi essa a questão e esse projeto agora é o que? agora é só pra sair o repertório desses dois discos? exatamente e que eles estão meio são interligados né porque tem essa história do segundo da gente meio que lidar com essa coisa nova mas assim é um alívio a gente poder se concentrar em timbres e sons pra gravar esse disco então realmente são bem diferentes né mas fazem parte nesse momento era tudo muito rápido fazer parte do mesmo ciclo digamos assim porque aí o novo ciclo vem com quatro estações realmente e é uma turnê pro país todo? a ideia é a gente então estaremos em Santos agora agora é sexta-feira sexta-feira sábado aqui no quilômetros de vantagem no Rio em casa é bom tocar em casa aí 22 de de agora 22 na semana que vem 22 de agora também conhecido como setembro setembro obrigado 22 de agora em Belo Horizonte também no quilômetros de vantagem de Belo Horizonte e tem uma ideia de se ir na Concha Acústica Salvador e agora eu não estou nem lembrando mais por onde mas serão mais 100 apresentações que nem a outra torneira dois anos atrás agradeço muito vocês terem vindo aqui adoro você